Três pessoas foram presas, entre elas havia uma mulher e quem vai contar mais detalhes pra gente é o Tenente Coronel Ricardo Bastos, Comandante do Graer. Boa noite, Coronel. Como é que foi isso? Tudo começou depois de uma denúncia anônima e onde essa droga toda estava? Uma tonelada de maconha? Afirmativo. A ocorrência iniciou-se com uma denúncia anônima através do disco de denúncia do Graer, onde tinha informação que uma mulher estaria vendendo drogas em um cadete azul, na região de Abadiânia. Isso a gente deslocou as equipes pra lá e fez abordagem nessa pessoa, nessa mulher. E posteriormente, ela informou através da entrevista, informou que tinha uma outra pessoa também com droga em outro carro, que seria o fornecedor, e a gente fez uma nova abordagem que estava com a Evoque branca, um carro até de luxo. E durante a entrevista, a gente conseguiu, eles informaram onde estava o restante da droga. E quando a gente chegou na área rural de Abadiânia, foi feita essa apreensão de uma tonelada. Eles estavam armados? Algum deles já tem passagem pela polícia? Afirmativo. Apenas um tem passagem pela polícia por tráfico, já foi preso por tráfico e novamente estava solto, né? E as drogas estavam dentro da... enterrado na chácara, na área rural de Abadiânia. E essas drogas eram pra fornecimento em Anápolis, Brasília e Goiânia. E veio de onde, Bruno? Vem do Mato Grosso, da região do Mato Grosso, pra cá. Eles esboçaram alguma reação? Algum deles tinha arma? Como é que estava sendo a comunidade? Não, não. A abordagem foi tranquila, foi dentro do padrão operacional da polícia militar. Mas eles não estavam armados, foi somente mesmo a abordagem, eles não reagiram, foram presos sem nenhuma lesão, sem nada. Aí, através da entrevista, entregaram onde estava o restante das drogas e sem nenhuma decorrência de maior gravidade. E muito provavelmente essa droga havia acabado de chegar às mãos deles devido à quantidade. Isso, afirmativo. Tinha pouco tempo que eles tinham recebido o carregamento e essa pequena porção que estava dentro dos carros já era pra começar a fazer a entrega que eles entregam por pequenas partes, né? Não dá pra entregar uma tonelada de uma vez, né? Pra não chamar atenção, eles viriam pra Goiânia, Anápolis, Brasília... Isso, inicialmente eles iam em Brasília. Aí, posteriormente, eles vão vendendo Brasília, Anápolis, Goiânia. Eu disse aí que apenas um tinha passagem por tráfico, agora mais dois vão ser enquadrados. Isso graças a essa colaboração da população que faz essa denúncia anônima. Isso é importante? Isso é muito importante. A participação da população é muito importante nessas denúncias. Às vezes a pessoa passa, vê uma situação... Levanta suspeita, passa pro PM, vai lá, verifica a situação e tira esses criminosos da rua, né? Porque esse tipo de crime, o tráfico, ele fomenta o roubo de carro, fomenta o homicídio, fomenta várias outras situações de crimes, não só o tráfico, né? Tá certo. Então, muito obrigada pelas informações, né? Um excelente trabalho aí, desempenhado mais uma vez pelo Graera. E eu volto com você, Silvie. Tchau. Tchau.